A vítima do homicídio foi identificada como Rudimar Becker. Ele foi atingido por dois tiros, um no peito e outro no abdômen, na casa da ex-companheira, que é a principal suspeita do crime, e fugiu logo após os fatos. Socorrido pelo SAMU, com vida, foi conduzido ao Hospital São Lucas. O Instituto Médico Legal e os peritos do Instituto de Criminalística estiveram no Hospital São Lucas. O corpo foi transladado para o Instituto Médico Legal, onde será necropsiado. E a polícia agora vai investigar quais teriam sido as motivações para o assassinato. O caso está sendo agora investigado pela 5ª SDP, que instaurou o inquérito policial, presidido pelo delegado-chefe, Dr. Helder Lauria. Foi registrado um homicídio aqui na cidade de Pato Branco, em que um homem foi alvejado por disparos de arma de fogo na Vila São Pedro. Ele foi socorrido, porém não resistiu e faleceu no hospital. Polícia militar, polícia civil atenderam o local, os órgãos de perícia também. E agora já temos um suspeito, e essa pessoa está foragida, e os órgãos de segurança pública estão no seu encalço para tentar prendê-la em flagrante. Enquanto isso, nós também já estamos fazendo um inquérito policial aqui na delegacia para a responsabilidade desse autor. Quando tudo parecia estar tranquilo na Vila São Pedro, a tarde de domingo voltaria a se agitar. Segundo as informações familiares da vítima assassinada, atearam fogo na residência onde o crime aconteceu a título de vingança. Testemunhas que preferiram não se identificar relataram que algumas pessoas foram até a casa com galões de gasolina e atearam fogo. O fogo rapidamente se alastrou destruindo o imóvel. O corpo de bombeiros chegou no local, mas já havia pouco a fazer. Trabalhando para evitar que o incêndio atingisse a casa ao lado. Trabalhando para evitar que o incêndio atingisse a casa.